E aí galera da TudoGames e também do meu canal no Youtube, o BrunoTangames A gente vai começar aqui uma nova zerada na Mortal Kombat 1 do Arcade Na verdade eu tô jogando no MAME, mas é de Arcade, obviamente Deixa eu só minimizar aqui minha tela Colocar créditos Vamos de Liu Kang Eita, jogar com Liu Kang é bom demais também, mas tem hora que ele escapa, o cara escapa Mas tem suas vantagens também, ó, tá vendo? Se você for rápido bastante Se você for rápido bastante, você se sai Vixi, Maria Rasteira Liu Kang, vence Você sai, é Dois pra frente e no soco alto Dá-lhe duas lá, vale Que beleza Fatality Agora é o Scorpion Primeiro o Sub-Zero e depois o Scorpion Ah, amanhã é só pra o cara se livrar e ir pra outro lado, tá ligado? Ixi, Maria É porque ele me escapa demais, velho Vai Meu irmão, é difícil Essa perna desse bicho é muito ruim de alcançar o cara Tem que ir na manha do gato, né? Vem Vem Vamos lá Só tirando onda Só tirando onda E tome ele Só tirando onda com Liu Kang Vence Só tirando onda com Liu Kang Agora jogar com Liu Kang Contra as duplas é difícil, viz É bem dificinho Contra as duplas é difícil, vence Agora sonha Agora sonha Agora sonha Vamos lá Vamos lá Isso Liu Kang Vence 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 Próximo round Então 어� Pessoal God Tenta ser rápido Tenta ser rápido pra pegar ela na uns I nome Só acumulando pontos Pensa com zero Teste com sua força Soco baixo, chute baixo, fica apertando os dois. Aí quando encher a barra, aperta a defesa. Ponto Johnny Cage. É, eu posso dar o Fatality e ao mesmo tempo jogar o cara da ponta e ter sua vantagem, né? Aí não dá, né filho? O Zoukeng vence! Fute! Fute! Me pegam Não! Ele é muito esperto, work! Pera ai! Pera ai! Pera ai! Happ! No algum trabalho que não tente! Que as雷 May本当ar ganhado é tão livre A queda é muito pior, né? O cara levando o Fatality do Liu Eita, veio achando que ia chegar atirando onda Pera aí, bicho Eita, caramba Isso Tome Sabia tanto que ele ia dar um vacilo desses Não é pra ir Não é pra ir, persegue Ele deu pro outro lado e bateu neles Não é pra ir, bicho Espertinho todo Toma, nojento Toma e toma Liu Kang, venha o Fatality Raiden Aí depois desse vai... Vamos testar a força de novo Ixi, Raiden é um saco de uma cara de raiva Isso, tenta pegar ele agora Eita, agora não deu não Toma Liu Kang, vence Eu acho fácil no começo com Liu Kang Mas contra as duplas Se você bobear, você leva um saco de Vem, vai pra ele Vai embora, Kainissa Bora, me deixa com uma apelação O boneco mais difícil que eu acho de jogar é ele Se você não se ligar, você leva um saco de Bicho Tchau Liu Kang, vence Fatality Testem sua might Isso O próprio Liu Kang O próprio Liu Kang Apelam Agora é essa Espera aí, que apelação é essa, bicho Toma, nojento Que é assim Tomou do próprio veneno Olha aqui Beleza, bideira Boa Besta, rapaz Toma Toma Rasteiro, rasteiro Oxe, meu irmão Passou direto Já pensou, bicho Agora é as duplas Cuidado Será que eu vou perder uma ficha nessas duplas, véi? Tentar não perder nenhum round Ó, peraí, bicho Já começou a balança Parece que é Tá vendo, não? Tá vendo você? O que eu disse a você? Eita, caramba Ó, já não tá dando mais tempo Toma, me xinguei Toma, me xinguei Isso Consegui Mas essa dupla é fácil O Sub-Zero não Mas a Sony é fácil Eu quero ver quando for uma dupla Daquela Roxeda mesmo Aí eu tô ferrado Opa Opa É uma Sonya Acho que eu ia perder a chance Opa Te sai pra lá E agora? Concentração Total Pega ela agora Nem brinca Lásca ela Será que esse Fatality mata, véi? Sei lá Bacana, não fui falar, ó Delirante Ah, meu pai Vai lá Caramba Isso Caramba Caramba Esse bicho é chato pra caramba Eita, bexiga Concentra 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 que tu pegue Safado Miseras Parece que tá adivinhando Que eu ia Partir com tudo Pra cima dele Oxa Esse 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 pezinho De Liu Kang É fogo, véi Esse pezinho De Liu Kang É fogo Vixe Cuidado Cuidado Olha Tá doido pra pegar Liu Kang Vai Menos um Liu Kang Eu acho que é pra testar a força de novo Testar a força de novo Isso Última dupla Mais difícil Imaginei isso Raiden Kano, véi É a dupla do mal Vixe Maria Eita Tô me saindo bem Até agora Vixe Agora cara Para de apelar Ó pra aí Ó pra aí Eu ainda pego Ó pra aí Tá vendo Leva, leva, leva Ó pra aí Bicho Bicho Fiquei até calado Perdi até a voz Com medo Perdi até a voz Com medo Me concentrando Apelação Da ajuda É Ó pra aí Ó pra aí Tá vendo Terceira dupla É a pior É o que tem Véi Bora rapaz Deixa tua apelação Bichiguento Ó pra aí Bicho Ó pra aí O tempo todo assim Brinca pra tu ver Tu perde pro primeiro Ó pra aí Ó pra aí Bicho Ó pra aí Bora cara Para de apelar Miserável Vai te conceda Joga ele pra fora Miserável Liu Kang Rapaz Deixa de ser idiota Liu Kang Ó pra aí Meu velho Meu velho Meu velho Meu velho Meu velho Meu velho Cara A raiva de apelar A felonha da gás Eu não sei como eu consegui passar não Velho Liu Kang é muito difícil de jogar Pô Liu Kang é muito difícil de jogar Porque a voadora dele Não pega em cheio Nos caras Não Não pega em cheio A voadora dele Tá vendo É um saco vacilo Eu defendi Mesmo assim Tira muito sangue As palmas Meu pai do céu Foi um susto Não Não Tenta reverter isso daí Lu Kang Vem Vixe Mário É muito difícil Boy Muito difícil Esse jogo Tenta fazer a malícia agora Tenta fazer a malícia agora Se tu perder a malícia Lascou Agora acho que dá pra matar Ele tava sem defesa Ele defendeu E mesmo assim levou Meu velho Perdi o primeiro round E mesmo assim Eu consegui me recuperar Esse jogo é difícil Com o Liu Kang Pô Vai pra ele Os caras contra ele Querem apelar De todo jeito E agora Quem é que vem Peraí Vai embora pra lá Ah não gente Ah Vai Vai pra aí Vixe Esse velho É miserável Vai embora Carniça Que zerada Difícil do caramba Será que eu vou conseguir Sem perder nenhum crédito Véi Será que eu vou conseguir Zerar sem perder Nenhuma ficha Vá pra aí Para de apelar Poxa Isso Vamo lá Vamo lá Vamo no embalo Vamo no embalo Ele insiste com couro Véi Consegui A gente vai ficando por aqui Eu vou deixar vocês com a zerada E até o próximo vídeo Fui Vamo no embalo 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 A CIDADE NO BRASIL RAIDEN LUKANG SCORPION SUBZERO SONYA SCORPION 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 Legenda por Sônia Ruberti